Fala meus queridos, mais um vídeo especial para você que está morrendo de dor aí do outro lado. Eu estou falando da dor que você sente quando o dente do cis está nascendo. Eu vou te ajudar a amenizar um pouquinho essa dor. Eu já senti essa dor, é uma dor horrível. Minha boca ficou paralisada, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. Então eu sei quanto você está sofrendo e eu sei como te ajudar. Então assista esse vídeo até o final e você conseguirá pelo menos aliviar um pouco essa dor que você está sentindo. O terceiro molar, chamado também de dente do juízo ou dente do ciso, é um dente que começa a nascer a partir da sua adolescência. E geralmente ele provoca dor durante o seu nascimento. Principalmente quando ele está nascendo em uma posição inadequada. Assim você pode estar mordendo a sua bochecha, machucando a sua língua ou também você não consegue escovar direito porque sua escova não chega até o acidente. Porque ele está mal posicionado e assim começam a acumular restos de alimentos nesse lugar. E como você não consegue higienizar, isso pode acabar infeccionando a membrana que cobre o seu dente durante o nascimento. Essa membrana chama-se capuz coronário, que é uma membrana que cobre o dente enquanto ele está dentro do osso. E conforme o dente vai nascendo, essa membrana vai se rompendo. E esse problema chama-se pericoronarite, que é a inflamação desse capuz coronário, que é uma dor terrível. E a sua dor vai passar a partir do momento que você tirar o dente ou você remover esse capuz coronário. Mas enquanto você não tira o dente nem remove esse capuz coronário, eu vou te ajudar passando uma técnica para diminuir um pouquinho essa sua dor. A dor pode ser tão forte que em alguns casos você pode ter trismo. Trismo é quando ocorre a paralisia da musculatura da sua face. Você não consegue abrir nem fechar a boca, a musculatura fica paralisada, terrível. Eu tive essa dor. Bom, vamos à dica. É muito simples, você só precisa de água oxigenada, 10 volumes e cotonetes. Mas é importante que você saiba que o que eu estou te ensinando não vai resolver o seu problema. Você precisa ir ao dentista para que ele avalie a sua situação, para que ele avalie o seu caso. Porque quanto mais tempo você deixar, pior vai ficar. Beleza? Então vamos lá. Primeiro você deve molhar bem o cotonete na água oxigenada e levar até o lugar que esteja infeccionado. Você vai passar em volta do seu dente essa água oxigenada, você vai colocar esse cotonete embaixo da sua gengiva que está cobrindo o seu dente. Pode passar em volta dessa gengiva, embaixo dessa gengiva. Eu sei que vai doer muito, mas você tem que passar, você tem que remover essa sujeira que está aderida aí. Se você tiver uma cirinha em casa, você poderá fazer uma irrigação com água e remover essa sujeira que está acumulada nessa região. Você também poderá fazer bochecho com uma tampinha de água oxigenada, diluída em meio copo d'água, 3 vezes por dia. Isso poderá te ajudar bastante também. Você poderá tomar remédios para amenizar a sua dor também durante esse período. E quando você faz esses procedimentos associados com analgésico, a sua dor pode diminuir bastante. Se não diminuir, procure logo o dentista. Não fique sofrendo, porque o dentista pode te ajudar a resolver a sua dor. Talvez você precise de antibióticos e anti-flamatórios. Valeu meus queridos, até o próximo vídeo. Fui!